Fala pessoal, beleza? Caeta aqui com vocês no 3DM e hoje eu estou com o Vinícius. E hoje nós vamos falar de espadas afiadas e feitiços sinistros. Ou seja, basicamente toda a partida de RPG que eu mostro. Vinícius não gosta de feitiços não. Diz aí. Foi lançado em 2017, pelo Pensamento Coletivo, pela Nacional. Só que o que acontece? Esse livro aqui, ele foi escrito, publicado originalmente nos Estados Unidos pela Old School Publishing, pelo Diogo Nogueira, brasileiro, que lançou nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos, né? Pra você ver, né? Vai ficar sempre muito mais feio aqui, né? É. Aí, o que acontece? Você se lembra daquele vídeo lá que a gente fez sobre o DCC? Isso. Pronto. Espadas afiadas e feitiços nichos é um RPG baseado no D20, né? As versões antigas do D&D. E é bem similar ao DCC. Você tem um card aqui no vídeo. Um tema e em ideias. Em ideias. Em regras? Não, em regras não. Ah. Por quê? Porque ele é muito mais simples que o DCC. Lembra que o DCC é aquele... Sim, o DCC é um livro bem grande. É um livro bem grande. Aqui, ó. A luz que eu disse aqui. Vem em 64 páginas. Só que o que acontece? Aqui, em 64 páginas, tem todo aquele espírito do DCC. Sim. Todas aquelas ideias do DCC. Só que de forma muito mais simples. Entendo. Ou seja, se você quer jogar alguma coisa que seja semelhante ao DCC no... no... No Gameplay de Old School, um jogo mais letal, mais... espada e feitiçaria, como esse propósito, né? Como ser um RPG de espada e feitiçaria. Certo. Com regras bem mais leves, bem mais simples. Aqui, tá. Você devia ser igual. Se você for mais descontroviçado ou não? Cara, eu... Eu acho que não. Até porque, assim... Dá pra você rolar uma campanha toda usando esse livro aqui. Mas, rapaz, se o cara quiser jogar isso aí pra aquela parte que a gente fala assim, cara, ele tem nada o que fazer, o mestre habitual, sei lá, a campanha que a galera tá jogando, o cara tá meio cansado, o cara tá meio sem ideia, ele tá precisando se preparar, né, e tudo. Ele pode se ver, não, eu vou pegar esse aqui, a gente vai dar uma lida aí, um dia a pessoa já consegue jogar, ou é aquela coisa que a pessoa precisa ler, ler, ler. Não. Porque o DCC, ele é bem pesado. É. Ele é um jogo bem pesado porque ele, a matemática dele não é muito previsível, né, é muito flutuante dentro das, os dados que vocês jogam mesmo podem aumentar ou diminuir, o tipo de dado muda de acordo com o nível, a classe, aquelas coisas que eu digo assim. Então, esse aí é um jogo mais leve, ou ele é só mais simples? Ele é mais simples, né. Obviamente, dá pra você pegar, fazer um manshot, uma campanhazinha curta, um arco de stories curto, pra você jogar tranquilamente. Porque o sistema é fácil, as regras são simples, e dá pra você jogar numa boa. Mas, assim, isso não significa, por as regras serem simples, que o sistema é simbólico. Entendo. Entendeu? Ele tem a sua camada. No estilo do nébola que tu falou já. É, pronto, pronto. Eu tenho um card aqui também, do cliente falando a respeito. É, ele é, é, assim, tem a questão dos atributos, não é como, por exemplo, com o dado, os atributos são diferentes, eles condensam mais, que é do físico, tem a questão de agilidade, intelecto, enfim, eles condensam mais. Parecido, então, com o... O texto que se leva? É. Pronto. Pronto. Porque ele tem 3 atributos. É. Não, mas no caso tem mais atributos. Eu não vou de cabeça não vou negar. Mas tem mais atributos. Você me fala, mas são 4 atributos. Tem sorte também? Tem, tem sorte. E a sorte aí funciona de uma maneira bem interessante. Cada classe... Colagem de sorte. É, cada classe tem um seu dado de sorte. Certo? E você vai gastando essa sorte. Só que você não gasta, ah, eu vou... Tenho um ponto de sorte, aí eu gastei, com a 2. Não, você tem um dado de sorte. Por exemplo, essa classe permite que você tenha um D8 de sorte. Uhum. Aí eu uso esse D8 pra modificar uma rolagem. Entendo. Aí gastei aquela. Aí o D8 pode ser um D6. Aí um D4 até que eu não tenho mais. Entendeu? Entendo. É, eu achei bem interessante isso aí. É, dá uma emoção de ganhar mais isso aí, né? Dá, dá. O cara não fica naquela doença, ele gasta no meio da aventura. É. E com certeza vai precisar. O morro vai precisar. Porque uma das inspirações são um livro de Conan, né? É por isso que a capa é vermelha. Aí o que acontece? Nos contos e tudo mais, você tá sempre naquelas ruínas, enfrentando demônios, coisas... Estacionais e coisas do tipo. Criaturas nemoníacas e essas coisas assim. Então, sempre que você vai estar posto a um desafio que dificilmente vai ser a sua altura. Massa, né? E você não tem aquela questão de aventura balanceada, equilibrada? Não tem. Não tem. Então, um jogo também de alta letalidade, mesmo esquema... É, e é aquela coisa. Não tem aquelas estatísticas de criaturas detalhadas. Ele tem uma ideia da criatura e o mestre vai montar a criatura do jeito que ele entender como conveniente pra partida. Cara, isso pode ser um pouco... Um pouco a metroncador pra quem não tem muita experiência como mestrando, né? Se for um mestre, né? Algumas pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Preferem aquela coisa mais amarradinha da regra já bem explícita, né? É, mas eu vou lhe dizer que a ideia pode assustar, mas a prática não. É, eu gosto. Eu acho muito maior valor isso aí. A prática não. Eu faço isso o tempo todo, todo mundo, né? É, eu posso lhe dizer que fica muito simples você fazer isso, né? A questão das magias também, eu acho muito simples, porque não tem aquela descrição extensiva de um texto enorme da magia que muitas vezes fica mais confusão do que a gente. Então, um textozinho simples e o jogador e o mestre vão dizer os efeitos que ela tem daquilo que vão acontecer, né? Da mesma maneira, a magia pode ser a luta de soeiro, né? Ou fugir do controle do personagem. Ele descreve aquelas partes de corrupção que ele tem no DCC? Tem, tem a respeito, só que não no livro básico. No livro básico pertém às regras mais sucintas. Foi lançado, é, eu estou intervindo ano passado e lançado esse ano, né? É o lançamento mais recente do Espais Afiadas. É o adendo, que ele é um suplemento de regras. Basicamente, é um livro só de regras. Só de regras suplementares, complementares ao sistema. Que você pode colocar, tirar, usar o nome. Ou seja, formas diferentes do mestre matar o pessoal, né? É. E também, coisas para você implementar a sua personagem. A questão de itens mágicos. É... Grimório do Mago. Assim, coisas... Interessante ser adicionado ao Grimório. Magias. É... Vários outros elementos que você pode trazer ao jogo. É, eu estou vendo aqui que, fora a arte da capa, né? Dos agilhas. Que é colorida. Toda a arte interna é preta e branca e não deixa nada a desejar. É uma arte muito boa. E eu digo mais, melhor do que a do Dragon, muito. É. E a maioria dos artistas são brasileiros. Cara, muito massa. A maioria dos artistas são brasileiros. Eu adoro esse tipo de arte. Aí... Assim, uma coisa... Eu vou até em um outro vídeo para que eu vou comentar a respeito disso. É... Eu precisei fazer uma aventura, assim, em cima da obra. No grupo presencial. Aí, o que acontece? Eu estava sem ideia. Não sabe? Confundo. Que ideia do que fazer? O que é que eu fiz? Estava lendo o DCC para... Ou, DCC não. Desculpa. Ou, Espadas Afiadas, para resenha. E vi as tabelas de criação de aventura dele. Em que livro? No livro básico. No livro básico. Certo. No livro básico. No livro básico. No livro básico. Nos tablas de criação de aventura dele. Cara, eu fui enrolando as tabelas e saí com a aventura pronta. É. Isso é massa. Quando o cara quer fazer... Só preencher o esqueleto dela e já estava... A aventura pronta. O gerador de ideias de aventuras, de 2047. Cara, é a tipo da coisa... Como você faz um teste novo, se dá para pegar, jogar... Você lê as regras e no meio da aventura você vai rolando pra gerar as coisas, o que acontecer e tudo mais. Inclusive esse aqui, esse livro aqui do Criador, já é outro suplemento. É outro suplemento. É só tabela pra criar coisa. É um suplemento até pequenininho. São umas 40 páginas mais ou menos, 39 páginas. Mas é só tabela pra você criar coisas. Então é um jogo que realmente ele tenta... Ele tenta não, de fato ele ajuda muito a vida do Messi, né? Demais, cara. Demais, assim. E facilita muito a vida do Messi, né? Facilita muito. Por isso que eu digo que é um jogo muito simples de você mestrar, assim. E pra jogar também, assim, ele é muito simples. Você não precisa decorar trocentas, estatísticas, planejar a evolução do personagem, não. O personagem é aquilo ali, você rola os atributos dele e tudo, vai ter aquilo, escolhe os equipamentos. Escolhe os históricos do personagem, cria os históricos do personagem, cria as partes e pronto. Então, falando nisso, os personagens vão seguir aquele estilo do Old School, em que os caras são pessoas comuns tentando realizar atividades um pouco extrapolantes, mas não são, vamos dizer assim, super-heróis, quem tem na segunda edição, quem tem na terceira edição, na quarta e tal. De forma alguma, de forma alguma. São pessoas comuns. São pessoas comuns, inclusive, tem, no adendo, tem aquela regra pra você jogar com um personagem de nível zero. Ah, pra... Tá, ou seja, faz simples. Depois é só olhar a classe do cara, né? É, depois se o... Faz aquele mata-mata ali no começo, aquela peneira ali no começo. Aí, é justamente, aquele peneira do personagem, né? Que depois que isso vem vivendo na aventura, você desenvolve aquele personagem. É a lei da selva. É, pra você jogar, entendeu? Aí, é, é, pô, tem muita regra legal, assim, cara, que eu tô usando, tô usando nessa aventura que eu vou mestrar no Dragon, no Minas, eu vou usar. Eu, é porque eu já tinha prometido a eles que ia mestrar o Dragon, porque senão eu ia mestrar Espadas Afiadas e Efeitos Sinistros, então eu fiquei doido, cara, quando eu vi esse livro. E aí, outra coisa, porque às vezes eu compro livros de outros sistemas, ou livros de histórias, pra servir como inspiração, como fonte de ideias pra outras coisas, até mesmo de umas pequenas adaptações que o médico pode fazer no jogo dele. Se eu não quiser usar esse sistema, como DCC, ele me serve pra eu ter ideias e fazer pequenas adaptações, ou pequenas mudanças num jogo estilo Dragon, ou mesmo o D&D, ou até qualquer outro sistema, assim, mais comum? Dá, tranquilamente. Ó, é assim, o livro básico, ele é um, é um enxuto, nesse sentido de regra. Eu acho que mais interessante são as tabelas, de criação de aventuras. Esse tipo, assim, é mais interessante. Só que no adendo, ele traz muita coisa legal, assim, de, de, de regras alternativas pra você utilizar, entendeu? A questão de Glimórios perdidos, os efeitos estranhos de Glimórios, você gerar equipamento rápido, gerador de monstros, é, drogas e outras preparações, corrupção mágica. Tem coisa, por exemplo, que eu acho, que eu acho interessante, que, por exemplo, é, o, a questão do, dos companheiros de abertura, que no D&D não detalha muito, é que ele, no adendo, ele já detalha, né? Então, mesmo que você não queira jogar, ele serve pra complementar o D&D também, né? É, o D&D, o Tormenta, então, o sistema permite que você gostar de jogar. Eu não vou dizer que complementar o D&D, porque o D&D já é uma caixa de ferramenta. Mas ele é uma alternativa em termos de tamanho e preço também. E preço também. Um pouco de regras e preço. E preço também, simplicidade. Certo. Porque só com o básico aqui você já joga. E com o preço, uma fração do D&D. Muito legal. Ah, todos eles, né? Outro que eu peguei com a moção também do Black Friday, né? Black Friday. É, aí chegou recentemente porque o adendo tava ainda pra rodar. Mas o, foi com o frete, foi uns 81 reais. Os três livros. Os três livros, né? É, com o frete. Pô, então tá no preço bacana. Né? A época acontece, pô, um de 60 a 160, né? 180, coisa assim. Cara, eu não lembro agora, porque eu também comprei no financiamento, né? É, aí, por exemplo, quase 100 reais a mês. Sim, com certeza. Compensa, pô, é aquela coisa. Hoje em dia a galera reclama, ah, porque livro de RPG é caro, assim, assim. É caro porque você escolhe lá o livro que vai comprar. Porque tem livro que vai te divertir muito, que se chama fácil, que vai te divertir muito, simples e com preço acessível. Com uma qualidade ótima, com preço acessível. Muito bem. Então, é recomendado. Extremamente recomendado, assim, ó. Ó, se tem alguma coisa esse ano que eu vou recomendar pra vocês, que vocês, assim, é imperdível, vocês têm que comprar obrigatório, é esse jogo. Nossa. É assim, se você não puder comprar nada esse ano, já puder escolher uma coisa, escolher se vai dar uma fiada espetecista. Boa. Tá, então, esse que tu recomenda, esse material, pra quem tá iniciando também, mudou no hobby, ou é só pra pessoa já ter um pouquinho mais de experiência? Cara, pra quem tem mais experiência, vai aproveitar mais. Certo. Entendeu? Vai aproveitar mais o jogo. Mas, não deixa de ser interessante pra quem tá começando. Até porque é um jogo simples. Certo. É, mas, assim, quem já tá há um tempo, já jogando, vai aproveitar mais. Uhum. Entendeu? Mas, pra quem tá começando, também rola. Tem uma coisa que eu gosto de fazer com o mestre, é minha armada de opções. Então, por exemplo, eu pego, às vezes, as tabelas de erros críticos, DCC e coloco no ouro da água, coloco no D&D, ou sei lá o que for. Ou eu pego, como a gente pega aquele baralho de erros críticos e de falhas críticas, de falhas críticas, que é do Pathfinder, pra gente usar quando a gente tá jogando, sei lá, qualquer coisa que seja. Aí, obviamente, ele tem as regras do Pathfinder, mas a gente faz a devida adaptação lá na hora e fica, né? Acho que o cara manda cortar 3D e são 3D também, né? É. É verdade. Mas, assim, é extremamente recomendado e dá pra fazer essas modificações, assim, tranquilamente. Então, legal. E ainda tem um trocadilhozinho aqui, né? Que é, ele fala, ele chama a... A editora. A editora é Old School. Só que é Old School de crânio, né? De caveira. Fazendo a trocadilho com Old School. E o legal, cara, é o seguinte, que nessa mesma base de regras, já saiu um RPG espacial, né? Solar Blades, em... Eu acho que eu não lembro. Ele vai botar o nomezinho aqui pra vocês, né? É. E o que foi lançado recentemente, nos Estados Unidos, obviamente, é... Que é Dark Streets e não sei mais lá o quê. Que é o mundo atual, só que em game místico. Legal. Que usa a mesma base de regras. Que é muito bom. Que vale a pena também. Vale muito a pena. Então, pessoal. É um jogo bom. É um jogo que a gente recomenda. É... Se você não quiser jogar o jogo, vai servir pra... É... Engrandecer o seu repertório como mestre, né? De opções e ideias e tudo mais. Além de ser extremamente... Barato. Às vezes, assim, versátil, né? A gente acha que você vai ter que criar coisas em cima da hora. Que boa. Beleza. Beleza. Então, é isso aí, pessoal. Agradecer a atenção de vocês, a audiência. Nos sigam aí nas coisinhas que vão aparecer por aqui em algum canto. Ele vai mostrar. Nas redes sociais. É. Instagram, não sei o quê e coisa. Siga a gente no YouTube, que é aqui onde a gente está agora. E... Foi boa. Até a próxima. Tchau, tchau.